Música Vocês acreditam em espiritismo? Ou em espíritos? Ou em outra dimensão? Eu acho que com certeza, nossa senhora, como acredito em outras dimensões. Eu acho que a gente é o espírito tendo uma experiência na matéria, né? Eu acho que a gente é, somos seres espirituais tendo uma experiência. Mas você acha que a gente pode comunicar? Eu acho que sim. Com certeza, eu acho que sim. Mônica, você é cética, jornalista. Mas olha a história, eu tive um, meu pai, era um homem assim, extremamente racional, lógico, e ao mesmo tempo, com uma fé muito devoto, uma fé muito forte, católico. Ele nunca deixou a gente acreditar em nada, em nem espírito, nem superstição, nem Papai Noel, nem Coelhinho de Páscoa, nada, 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 nada. O meu pai morreu no dia em que a minha sobrinha mais novinha, a netinha caçula, estava fazendo um ano de idade. Morreu, teve um ataque do coração, morreu. Alguns meses depois, essa mesma cunhada, a mãe da netinha mais nova, teve um outro bebê. Nasceu, então, o caçulinho, que até hoje é o nosso caçulinho, era o décimo primeiro neto do meu pai. E ele, aí aconteceu uma coisa mais estranha, justamente com um homem, uma história de um homem. Estávamos todos na maternidade, conhecendo o novo integrante da família, e quando o meu irmão, que trabalhava em Santos, chegou, muito emocionado, meu pai é de Santos, e ele disse assim, ele estava ali no porto, meu irmão, trabalhava na época, ele disse assim, olha o que aconteceu hoje, eu estava trabalhando, normalmente, chegou um senhorzinho, mais ou menos, que deve ser da idade do papai, e me entregou esse cartão. Aí, quando nós vimos, deu uma emoção, assim, porque era um cartão, com a letra, o meu pai tinha uma letra lindíssima, ele dizia assim, Conrado Waldfogel, um seu criado. Ele falou assim, eu conheci o seu pai quando ele tinha 17 anos, e eu encontrei isso hoje, resolvi vir te trazer, porque eu vi o seu nome, e achava que ele de você devia ser filho. E entregou aquele cartão para o meu irmão, que levou, no dia em que nasceu, o neto mais novo. Eu fico até arrepiada de lembrar, porque... Na nossa família, a gente não acredita nisso, e ele jamais nos deixou acreditar. Mas não é como se ele tivesse ido visitar a família? Como se ele tivesse ido visitar o Andrezinho, que tinha acabado de nascer? E agora você, porque você ficou arrepiadinha, passou por aqui. Passou de novo, é. I see that people, sabe? Ele nunca deixou a gente acreditar em nada disso, e nos fez uma visita, assim. Aí eu fico... Eu tenho uma dificuldade para chegar e ficar, assim... Mas você nunca encontrou um vidente que fala assim, do seu lado, tem uma pessoa... Não. Que tem, mas existe. Que tem um suspensório, não sei de que jeito. Que tem um lenço xadrezinho, que ele acionou o nariz, não sei o que lá, e ele tem pelo, a orelha peluda, que descreve algum vô ser morto. Não, não. Já te aconteceu? Mas já. Como que foi? Eu, uma mulher que tem evidência muito poderosa e que me descreveu absolutamente uma bisavó minha. Alguém que te protege. Alguém que me protege, que está do seu lado. E dão medo dela. Não, não, fica numa boa, ela está bem. Ela está te... Tem um monte de vidente que diz que olha em uma plateia e fala, eu não sei aqui quem é vivo e quem é morto. Tem muito picareta, picareta tem em qualquer lugar. Tem até político picareta, vocês imaginem. Nossa, nossa, que sabe, mas é louca mesmo. Tem até... Naquele filme Ghost, que tem a Whoop Goldberg, que faz uma revidência. Xalatona, mas de repente ela não é xalatona em cima. Que rola. Também tem. Que ela fica escutando. Você tem alguma história? Não, não tenho. Tenho, mas eu acho que eu até esqueci. Ela não quer contar. Eu, deixa eu ver se eu tenho. Olha, eu... Essas histórias são lindas, por quê? Eu vou te dizer uma coisa. Mas eu acredito que a comunicação entre, no infinito, o tempo, por ser infinito, tem uma comunicação que existe em vários setores e vários níveis. E nós, seres humanos, nós não, por causa da nossa cultura, a gente desenvolve muito pouca coisa, que são potencialidades da nossa natureza. Então, se a gente acreditar em certas coisas, a gente pode se comunicar à distância, a gente pode se comunicar com pessoas que não estão fisicamente mais presentes. Eu acho que isso é uma leitura. A gente tem que ritualizar esse nosso poder de comunicação. E as pessoas boicotam isso por causa do sistema. O sistema tem que vencer, não nos permitindo sermos mais cósmicos quanto nós, na verdade, somos. A gente tem um pouco de medo desse conhecimento, né? É, e eu estou tentando ampliar o meu olhar, o meu sentido de comunicação. Tem aquelas coisinhas que às vezes caem, né? Um livro que cai na sua frente, que é para ele ser lido. Tem, tem sinais. Eu acho assim que a gente tem que observar os sinais. E essas coincidências, né? Não, isso aconteceu demais quando eu perdi meu amigo Suba, produtor musical, que era um grande amigo, foi das maiores que eu mais senti. É um grande, grande, grande amigo. E ele veio da Iugoslávia para casa, caiu na nossa turma, virou nosso grande amigo. Dez anos passados, ele se foi num incêndio. Uma coisa absurda. Nada a ver, né? Nada a ver. E ligaram para a minha casa, dia de finados, ele morreu. Ligaram para a minha casa, às oito horas da manhã, estava acordado, porque o João estava com febre, um amigão dele, João Paraíba, percussionista do Trio Mocotó. A babá do meu filho atendeu, Marisa, João Paraíba, dia de finados, oito horas da manhã, eu estava no banho, eu falei, o que que é? O Suba morreu? A babá falou, nossa, como é que você sabe? Você está brincando. É, porque o João Paraíba, mas aí não foi mediunidade, só podia ser isso. Porque um boêmio daquele me ligando, dia de finados, aquela hora, mas foi a primeira coisa que eu pensei. Aí eu fiquei muito, muito triste. Aí passou uns dois meses, eu estava assim, parada, e peguei um livro da Adélia Prado. E ele tinha me dado um promo do disco dele. Aí eu fui abrir o disco, o livro da Adélia, estava o disco no meio, eu tinha perdido o promo que ele me deu. Eu estava pensando nele, falei, deixa eu pegar um livro da Adélia, para ver se eu leio uma coisa que me inspire, para me tirar dessa tristeza. Quando eu abri, estava o disquinho ali no meio. Aí eu parei, fechei o disco, falei, oi, querido, pode ir, vai, vai. Os canalistas costumam dizer que coincidências não existem, né? Então a gente deve aconetar aqui. Mas eu acho que um dia a ciência vai explicar isso, física quântica, inconsciente coletivo, energias que se interrelacionam. A gente é extremamente ignorante em ter uma ciência. Que aí eu posso acreditar, talvez seja o resto de racionália. É que a ciência vem citar atrás. Não, não dá para ter só uma religião, não dá. E é muita estupidez aqueles que acreditam que a sua religião é uma verdade absoluta. Porque não dá, é a capacidade que você consegue, qual é a forma que você consegue ler certas sensações que estão sendo ritualizadas para a compreensão, para que esse software exista e você consiga compreender ritualizando a questão. Eu tenho aprendido muito isso com o Quiroga e... Grande amigo do Suba, melhor amigo dele. É mesmo? Olha como é que está tudo. Suba está aqui, hein? Cuidado com o Suba.